É uma lirinha que tá cantando, eu gosto muito, eu gosto da Vera Eu gosto muito, eu gosto da Vera É o pique, ó Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Eu gosto muito, eu gosto da Vera É a inocente, aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Que nova inocente ainda brinca de boneca Que nova inocente ainda brinca com as colega É o pique, ó Eu gosto muito, eu gosto da Vera É a inocente, aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Com DJ Ferrugem, visualiza que é mídia É a inocente, aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Eu gosto muito, eu gosto da Vera É a inocente, aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Que é a inocente, ainda brinca de boneca Que é a inocente, ainda brinca com as colega É o pique, ó Eu gosto muito, eu gosto da Vera É a inocente, aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Aquece de perna aberta, rebola de perna aberta Sentando de perna aberta, caça as colegas Esse é o Guilherme de Dona Funk, mané